Vídeos para e-commerce. Desde 2015, os vídeos se tornaram a principal atração da mídia especializada em e-commerce. Alguns dos números falavam em até 40% de aumento na conversão, simplesmente pela utilização dos vídeos. A maneira correta de utilizar vídeos no e-commerce é eles estarem na página do produto. Até porque o objetivo do vídeo é substituir a experiência de ter um vendedor numa loja física defendendo o seu produto. Quando você utiliza o movimento, o áudio, as imagens em conjunto, o seu poder de convencimento é muito maior do que apenas foto e texto. Na hora de produzir esse vídeo, você precisa ter muito cuidado com a captação do áudio, do som, para que ele seja fácil de ser escutado e que você evite ter ruídos para o consumidor. Além disso, tem a captação de vídeo, cuidando de ter uma boa iluminação, um bom foco e enquadramento para valorizar o que está sendo apresentado. Mas mais importante ainda é o storytelling, ou seja, qual é a história que você vai contar para o seu consumidor. Além de apresentar as informações técnicas, as características físicas, as dimensões do produto, você precisa focar muito nos usos do produto. Ou seja, de que forma aquele consumidor vai poder usufruir do produto. De que forma aquele produto vai agregar para aquele consumidor no dia a dia dele. É exatamente conseguir colocar o consumidor nessa situação e fazê-lo imaginá-lo com o seu produto é que vai fazer ele tomar a decisão de compra, que é a que a mais interessa para você. E por último, é importante que sejam feitos testes. Não tem uma receita padrão que vai funcionar para toda a loja virtual. Então você precisa testar formatos diferentes de vídeo, com fundo claro ou com fundo escuro. Vídeos onde você apresente apenas o produto ou o produto ambientado. Ou ainda o produto com o ator falando sobre o produto, clientes reais dando depoimento sobre o uso do produto. E é testar esses diferentes formatos. Medindo pelo aumento de taxa de conversão, é que você vai identificar o formato que mais funciona para a sua loja virtual. Então se você quer melhorar e aumentar os seus resultados na loja virtual, chegou a hora do vídeo online. Continue crescendo sem crise com o Clube Commerce Brasil. Clube Commerce Brasil.